Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matt Gazola, o canal mais claro e direto do YouTube. E, amigo meu, o vídeo de hoje é muito, mas muito importante. Como você já viu aí no título, eu irei falar sobre os golpes mais comuns do Canadá. Então, se você está planejando morar no Canadá, ou se você já está morando no Canadá, por favor, preste muita atenção nesse vídeo. Eu selecionei quatro golpes que acontecem com estudantes e imigrantes. E como que eu defini esses quatro como os golpes mais comuns? Eu levei em consideração três coisas. Primeiro, conheço mais de cinco pessoas que já caíram nesses golpes. Segundo, já tentaram aplicar os golpes em mim. E terceiro, o próprio governo canadense já se manifestou alertando as pessoas sobre alguns desses golpes. E eu tenho certeza que se você pegar cada um desses golpes e procurar no YouTube ou em grupos do Facebook, você irá encontrar pessoas que já caíram neles. Então, antes de continuar assistindo esse vídeo, que poderá te salvar no futuro, não esqueça de deixar o teu like aí. E isso é muito sério, porque alguns de vocês já me avisaram que o YouTube está de sacanagem. A pessoa aperta o like e ele tira. Vi isso acontecendo em outros canais também. Então, por favor, se você apoia o meu trabalho, como dizem os jovens, senta o dedo nesse like. E uma coisa bem maneira que eu descobri nos comentários, é que tem bastante gente participando de grupos de WhatsApp sobre o Canadá. Se é o teu caso, compartilhe esse meu vídeo nesses grupos, pois é uma informação muito importante que todos precisam saber. E sim, é um vídeo um pouco longo, mas eu digo que é fundamental que vocês conheçam esses golpes, principalmente o último, que é o mais profissional de todos. Vamos então aos golpes mais comuns no Canadá. O primeiro golpe é aplicado principalmente quando o imigrante ainda está no país dele. No nosso caso, quando o brasileiro está no Brasil. Que golpe que é esse? O falso aluguel. Eu de verdade não sei como existem pessoas que ainda caem nesse golpe. No próprio Brasil, existem pessoas que alugam casas pela internet para passar um feriado ou um final de ano em uma praia brasileira. E ao chegarem no destino, descobrem que não tem casa nenhuma. Aí você vai me dizer, Ah, mas Matt, não tem como saber, poxa. Você vai culpar a vítima? Amigos, 99% das vezes que esse golpe é aplicado, a pessoa aluga a casa ou o apartamento por um valor bem mais baixo do que o mercado está pedindo. Então sim, tem como no mínimo desconfiar de alguma coisa. No caso do Canadá, a pessoa está pesquisando aluguel, em uma área específica, num período específico. Aí ela vê que os valores estão todos altos. E aí, opa, acho uma pechincha. Caraca, que achado. Apartamento de 3 quartos, piscina, academia, L ponto, campo de golfe, cinema, boliche. 1.500 dólares por mês. Escreve para o anunciante e o cara fala, Que sorte, você foi o primeiro a me escrever. Então para garantir o aluguel, é só me pagar o valor de um mês e pronto. Está reservado para você. Aí a pessoa preocupada diz, Ah, mas eu só vou para o Canadá daqui a 3 meses. Tem problema? Não, problema nenhum. Pagando 1.500 dólares, eu reservo para você. E o cara vai lá e paga. Galera, eu sei que existe um ditado que diz, Quem mal não faz, mal não vê. E aí acaba caindo nesse tipo de golpe. Mas saiba que também existe um ditado que diz, Só existe malandro porque existe otário. Então abre o teu olho. Desconfie quando as coisas parecem muito fáceis. Arrumar um aluguel no Canadá nunca é simples. E aqui eu já falo para você, que está se programando para estudar ou morar no Canadá, não alugue apartamento de anúncio antes de chegar no país e poder visitá-lo. Esquece essa ideia de que existem sites onde você pode alugar um lugar para ficar teus meses ou anos no Canadá. Alugue um Airbnb ou um quarto em casa de família por um mês. E fechando intercâmbio comigo, eu te indico famílias para morar. E aí quando você estiver no Canadá, corra atrás de um aluguel. Beleza? Existe ainda uma variação desse golpe, que é quando a pessoa já está no país. E esse é um golpe que já tentaram me aplicar. Quando eu cheguei em Toronto, eu fiz exatamente o que eu disse para vocês fazerem. Aluguei apenas um mês em casa de família e corri atrás do meu aluguel. Eu conheci dois brasileiros que também estavam atrás de aluguel. E começamos a pesquisar por apartamentos de três quartos. Achamos alguns anúncios na internet e escrevemos para todos. Um desses nos respondeu imediatamente que o apartamento dele estava disponível. Aí, claro, pedimos para visitar e olha a resposta. Eu estou em Londres a trabalho e trouxe a chave comigo sem querer. Mas seguem anexo às fotos do apartamento. Se quiserem alugar, façam um depósito de 500 dólares, só para eu ter certeza que vocês estão interessados, e eu envio a chave pelo correio. Aí, depois que vocês entrarem e verem que está tudo certo, vocês me pagam o valor do aluguel. É óbvio que desconfiamos e bastou um Google para descobrir que isso é um golpe famoso no país. e inacreditavelmente existiam e ainda existem muitas pessoas que caem nele. O segundo golpe é aplicado principalmente por brasileiros em cima de brasileiros. Basta você pesquisar aí nos grupos de Facebook e você verá que não são raros. E qual que é esse golpe? Trabalhar e não receber. Isso acontece muito com as pessoas que não possuem o visto de trabalho e estão estudando inglês ou até mesmo estão ilegais já. As pessoas precisam arrumar um trabalho para levantar uma grana e aí, fazendo algumas pesquisas, encontram brasileiros oferecendo trabalho de cleaner. Ou seja, oferecendo vagas para limpeza de casas particulares. Oferecem um salário entre 15 e 20 dólares a hora e dizem que a pessoa será paga depois de terminar o serviço. Como funciona? Existem uns brasileiros que dizem possuir empresas de limpeza e eles arrumam casas para serem limpas pelos seus funcionários. Mas quem são esses funcionários? Os brasileiros desesperados atrás de um trocado. Portanto, eles anunciam em grupos que estão precisando urgente de pessoas para fazerem esse tipo de serviço e galera, em 5 minutos já tem uns 20 interessados. Então, eles passam o endereço da casa e o horário para a pessoa selecionada, ou seja, o primeiro que apareceu e tem disponibilidade. Aí, a pessoa vai lá toda empolgada a fazer o trabalho, limpa uma casa todinha, que não é fácil, pois os gringos amam carpete. Se eles pudessem, eles colocavam carpete até no box do banheiro. E aí, ao final de 6 a 8 horas trabalhando, essa pessoa volta cansada para casa, toma um banho e escreve para o contratante finalizei o serviço, tudo certo. Aí, o contratante responde show de bola, assim que o dono da casa me pagar, eu te repasso o dinheiro. Passa um dia, nada. Passam dois dias, nada. No terceiro dia, nosso amigo brasileiro, depois de 5 mensagens ignoradas, já está bem preocupado com a situação. Nisso, o contratante responde e diz, cara, o dono da casa não gostou da limpeza e por isso não me pagou. Então, eu não tenho como te passar nada. E aí, o que a pessoa que caiu nesse golpe pode fazer? Ele vai lá na polícia e vai falar, olha, seu moço policial, eu trabalhei ilegal limpando uma casa e não me pagaram. Claro que ele não vai fazer isso. Então, tudo que resta para a pessoa é postar uma denúncia no mesmo grupo do Facebook onde ela conseguiu o trabalho. Eu me lembro que em 2016 estourou um caso desses num grupo de brasileiros em Toronto e o golpe era nível profissional. Um casal arrumava vários funcionários, entregava até os equipamentos de limpeza para eles e no fim pagava só metade do valor combinado alegando que o dono da casa não havia gostado da limpeza. Então, atenção meu bro e minha bro para não cair nesse golpe. eu não estou dizendo que todos que oferecem esse tipo de trabalho estão dando golpe, ok? Porque sim, existem casos de pessoas que mesmo oferecendo trabalho ilegal são sérias. Mas lembre-se, é um trabalho sem documento. Então, por favor, muita atenção aos detalhes. Pesquisa sobre quem está oferecendo esse trabalho. Vá em todos os grupos e se certifique que não existem denúncias sobre a pessoa que está contratando, beleza? O terceiro golpe é também muito comum para quem está procurando trabalho, mas esse é aplicado legalmente. Ou seja, é aplicado como uma oportunidade de trabalho legal para quem sim tem permissão de trabalhar. E quem são os alvos mais comuns? Estudantes de colégio. Para vocês terem uma ideia do quão comum é, na minha sala de aula do colégio privado, quatro pessoas foram até essa empresa, um amigão meu da Índia que estudava em outro colégio também foi nessa empresa e eu também estive lá. Esse esquema é famosíssimo no país e vira e mexe a empresa cai numa investigação da polícia por denúncias de estudantes. Mas não acontece nada, pois na prática a atividade que eles estão fazendo é legalizada. Eu sei que você está curioso para saber do que eu estou falando, então vamos lá. Existe um site muito conhecido no Canadá que nós pronunciamos Kijiji. Nesse site você consegue pesquisar trabalhos part-time, o que para um estudante é perfeito. Existem várias vagas para trabalhar com vendas e que prometem ganhos potenciais de até 35 dólares a hora. Até aí tudo bem, pois quem trabalha com vendas pode sim conseguir um salário desse mesmo trabalhando part-time. aí você vai aplica para a vaga como eu fiz e é selecionado para uma entrevista pessoalmente na sede da empresa. O nome da empresa que fui se chama Vector e o que eles vendem é um kit de facas de cozinha. Eu cheguei lá e tinham mais uns oito estudantes de vários países. Nas paredes da empresa vários quadros e troféus de vendedores. Destaques na empresa. As pessoas que mais vendiam e tal. Aí nos colocaram sentados e uma mulher veio apresentar a empresa. Mostrou o produto que era um kit com umas oito facas fez a demonstração nos chamou para testar a qualidade das facas e tal. E o trabalho era o seguinte o estudante iria de porta em porta oferecendo o kit de facas e aí tem prêmios para quem mais vender. Ela mostrou fotos de viagens pelo Caribe fotos de cruzeiro essas coisas bem pirâmide sabe? Garanto que todo mundo aqui conhece. Aí você vai dizer tá Matt mas qual que é o golpe? O golpe meus amigos é que para você trabalhar vendendo as facas você tem que pagar pelo teu kit de demonstração ou seja você tem que pagar pelo kit de facas que você vai levar para mostrar nas casas que você conseguir entrar e demonstrar o produto. Esse kit custava na minha época 199 dólares e eles diziam que tinham que cobrar pelo kit pois acontecia muito dos funcionários acabarem perdendo algumas peças durante o trabalho então a pessoa tinha que pagar mas veja que excelente o kit custava mais de 250 dólares então você ainda pagava barato nele aí depois da demonstração essa mesma mulher chamava um por um para uma entrevista particular e dizia para todos parabéns nós queremos te oferecer essa oportunidade de trabalho eu respondi na minha vez puxa que bom eu posso te dar uma resposta amanhã se eu vou trabalhar ou não claro que eu não voltei a entrar em contato eles ainda me enviaram uns dois e-mails eu disse que não estava interessado mas qual que é a questão aqui é que obviamente muitas das pessoas que começam a trabalhar elas não vão conseguir nem ao menos demonstrar o kit de facas em uma casa imagina um estudante com inglês não nativo tentando vender um kit de facas de cozinha de quase 300 dólares então a maioria das pessoas acabava desistindo do trabalho e bom 199 dólares mais pobres e com 8 facas que cortam até uma corda que a pessoa jamais vai usar na vida acontece que é um esquema legal paga quem quer e trabalha quem tem dom então cuidado meu amigo e minha amiga se você não tem muito talento em vendas não caia nessa furada e se você ficou até agora no vídeo você vai conhecer o golpe que mais me assustou e o golpe que mais faz vítimas no Canadá já haviam passado quase dois anos que eu estava no Canadá no dia que isso aconteceu comigo e na ocasião eu estava com o dono de uma casa que eu morei ajudando ele a escolher revestimentos para a parede da casa que ele estava construindo aí escolhemos e na hora que ele foi pagar eu peguei um cafezinho e sentei numa cadeira da loja eu estou ali tomando o meu café e o meu telefone começa a tocar eu atendi e veio uma voz eletrônica bom dia aqui é da parte da imigração do governo canadense e verificamos que a sua situação no país está com algumas irregularidades por favor ligue imediatamente para o número XXX você irá receber este número também por um SMS bros sabe quando a pessoa gela do calcanhar até a nuca eu sabia que eu não tinha nada de irregular mas é igual quando uma blitz te para na rua você sabe que está tudo certo mas você fica um pouco nervoso imagina agora que eu estou em outro país e a imigração me fala que eu tenho irregularidades para resolver meu eu fiquei pálido eu falei para o cara que estava comigo e ele disse para eu ligar logo saber o que que era eu liguei e fui atendido por uma oficial de imigração que disse que iria verificar as irregularidades no sistema para isso ela precisava do meu número SIM que é o número de seguridade social acho que seria essa tradução é como se fosse a tua carteira de trabalho é o número que você precisa para poder trabalhar legalmente no Canadá aí eu já desconfiei por mais que estava parecendo ser um órgão oficial e você está no Canadá quando é que você vai pensar que é um golpe eu pensei o seguinte como que eles afirmaram que eu tenho irregularidades mas depois pedem o meu número para verificar essas irregularidades se eles são da imigração como que eles não sabem o meu número e eu lembrei de um professor meu do colégio privado que disse para a nossa turma jamais falem o número social de vocês para alguém que não seja um empregador pois as pessoas falsificam esse número aí eu lembrei de tudo isso e falei que eu ia retornar a ligação em 5 minutos pois no momento eu não podia falar eu não esperei nem ela responder eu desliguei imagina o meu nervosismo pois eu estava apenas desconfiando que algo não estava certo mas e se tivesse certo eu tinha acabado de desligar o telefone na cara de um oficial de imigração mas graças à internet e à indústria de smartphone eu tinha na minha mão o Google eu joguei o número que eu liguei e perguntei se era da imigração o que eu encontrei muita denúncia sobre esse golpe de alguma maneira os golpistas conseguem números de imigrantes e fazem toda uma cena profissional como se fossem realmente do governo canadense e qual que é o golpe além deles copiaram o teu SIM number eles diziam que você precisava pagar urgente uma taxa administrativa para limpar as irregularidades do teu visto e a pessoa recebe em casa um boleto como se fosse um documento oficial mesmo e vai lá e paga então meu povo quero deixar essa mensagem para vocês não vão achando que pelo Canadá ser um dos melhores países do mundo que não tem bastante gente querendo passar a perna nos outros olho vivo nunca é demais desconfie quando a esmola é muita o mesmo eu digo para os casos que eu já falei aqui quando vocês escutam outro brasileiro dizendo que tem uma solução muito barata simples e que dá certo para a imigração no Canadá cuidado finalizo com mais um ditado não existe almoço grátis bom na verdade no Canadá existe sim é só ir nos centros sociais que dá para comer de graça mas enfim vocês entenderam o que eu quis dizer eu espero que você compartilhe esse vídeo e se inscreva no meu canal vídeos e informações de qualidade não faltarão por aqui aproveite para ver outros vídeos do canal e a gente se vê na próxima se cuide e um abraço e aí